O MCA Notícias está de volta e agora vamos falar de esporte. Chegou o momento do Esporte News. Carlos Magalhães, como sempre, é quem traz todas as informações para a gente. Boa tarde, Magalhães. Ontem à noite, então, o destaque foi a festa dos 94 anos do Marcelo Dias. Você que esteve lá presente. Foi bonita a festa? Foi, foi muito bonita. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, todos de casa. Foi bonita e a participação da torcida, dos torcedores que estiveram presentes no estádio. A gente está vendo imagens aí a Fúria instalando a sua faixa, uma característica, né? A Fúria marcou grande presença nessa festa de 94 anos, onde tivemos os discursos aí do presidente, diretor de futebol, o Agnaldo dos Santos. Tivemos também o social fazendo a sua parte, dizendo que uma grande campanha vai participar a Rosita. A Rosita, a torcedora símbolo do Marcelo Dias, né? Isso. Tivemos a presença da Marinha, um subcomandante da Marinha e um marinheiro também, porque o Marcelo Dias era um marinheiro, né? Então, teve aí a presença da Marinha, teve a participação da torcida, as autoridades se fizeram presentes também aí no evento. Superintendente do Fundação de Esportes. Superintendente Marinha, que representou o prefeito Nino Bellini, que estava em outra solenidade, outro evento já marcado anteriormente. Então, foi legal. Foi legal a participação da torcida, da Fúria, que deixou lá o seu recado. A Fúria que tem algumas rixas, né? Com o Marlon Bendini, que é o presidente, mas ali se fez presente, tranquilo, participou da festa. O Maneca também, que é outra figura histórica do Clube Náutico, Marcelo Dias. O vice, o diretor de futebol, melhor, o Aguinaldo, né? Que prometeu aí um time. E eu achei interessante o que o Fabrício falou. É obrigação do marinheiro, ano que vem, estar na primeira divisão do Campeonato Catarinense. É uma pena, né? Um time com tanta tradição está na segunda divisão do Campeonato Catarinense. Isso não pode acontecer, né? É isso. Um dos times mais antigos aqui de Santa Catarina, né? Em funcionamento. É isso. E também até, no discurso do presidente, mas no diretor de futebol, o Aguinaldo, ele disse que já recebeu ligações até do Paraguai, oferecendo jogadores para o Clube Náutico Marcelo Dias. O Brasil inteiro oferecendo os jogadores, né? E aí ele está estudando propostas de jogadores. Teve um coquetel aí, após a inauguração da irrigação do estádio. O Maneca, que é o símbolo do Marcelo Dias, é um morador do estádio. Há tanto tempo, tantos anos ele mora ali, né? Ele que foi o que acionou a irrigação. E a Rosita foi convidada aí como torcedora. Foi legal porque teve uma apresentação de um vídeo também, contando um pouco a história do Marcelo Dias. Um outro vídeo contando a paixão do torcedor marcilista, né? E um dos focos, claro, foi a Rosita aí, que mesmo que está meio doente, ela disse que de repente não ia comparecer, ela ia ser presente. O Jânio, o Adão Goulart, comentarista de esporte também, sempre presente aí nesses eventos. Trazendo aí um pouco, então, dessa festa. A chuva preocupou um pouco, mas não atrapalhou. No momento até da inauguração da irrigação, até deu uma pancada forte, o pessoal disse, será que vai funcionar a irrigação? Vamos saber se molhou o campo ou não. Até o pessoal estava meio em gozação. Mas foi legal, foi legal a festa, tivemos focos também. Marcando um pouco, como o próprio Jânio, que é o diretor social, disse, procurando trazer o torcedor de volta para o estádio, né? E também, não é só esse evento. Vai ter comemoração do Dia dos Pais, Dia das Mães. Tem toda uma vasta programação social e festiva do Clube Náutico Parcerdista e também a campanha publicitária para chamar o sócio, que vai poder se associar até pela internet. Bem interessante. E o bolo, estava gostoso? Olha, se eu sincero, não consegui provar o bolo. Aquilo era grande, mas o pessoal que provou disse que estava muito gostoso. E era um bolo fresquinho, não tinha 94 anos. Que bom! É um bolo gostoso aí para comemorar, então, esse aniversário do Clube Náutico Márcio Dias, que ontem era a data que sempre foi comemorada durante muitos anos, mas a data oficial é dia 17, que foi domingo, né? Então, é uma festa bonita, legal. Agora só falta o futebol deslanchar também, como foi essa festa aí. Mas falando em futebol, o Campeonato Catarinense tem a rodada neste meio de semana. Hoje, quarta-feira, às 7h30 da noite, começa, então, a terceira rodada do Campeonato Catarinense, com Havaí e Criciúma. O Havaí estreando o novo técnico Ricardinho e o Criciúma... Estreando não, mas sim a segunda partida do Vadão. Primeira partida o Criciúma perdeu, então é a estreia do Ricardinho. O Vadão tentando recuperar aí a confiança da torcida do Criciúma, hoje às 7h30. Às 8h30 da noite, no Robertão tem Camboriú e Guarani, Atlético de Ibirama e Juventus. E 10h da noite, Chapecoense e Figueirense fazem a partida da noite, às 10h da noite. É o retorno da Chapecoense, também prometido uma grande festa na Arena Condá. É o retorno da Chapecoense, que até então estava mandando o Campeonato Catarinense lá em Xancherê. E agora, então, hoje à noite, é a reinauguração da Arena Condá com Chapecoense e Figueirense. Nada mais justo que um grande jogo que é contra o time da capital. E amanhã, às 7h30 da noite, Metropolitano e Joinville completam a rodada, a terceira rodada do Campeonato Catarinense. Essa terceira rodada, do retorno, que tem como líder o Atlético de Ibirama, que está liderando aí com 6 pontos. Em segundo, Figueirense com 4. Terceiro, o Havaí com 3 pontos. Com 3 pontos também, na sequência, Camboriú, Criciúma, Chapecoense, Guarani e Metropolitano. Joinville vem lá na 9ª colocação com 1 ponto. E o Juventus é o Lanterninha, 0 pontos, não marcou nenhum ponto. E o Juventus está preocupado aí se vai ter atletas ou não para a partida de hoje. E se até o final do retorno tem atletas suficientes para entrar em campo aí. O Juventus não está nada bem. Pois é, e o Camboriú até está reagindo, agora está em quarto colocado. E será que hoje a torcida vai se fazer presente ou aquela determinação da diretoria deve continuar da torcida não comparecer? É, a torcida diz que vai. Já tem até faixas dizendo que não vão derrubar o Camboriú pelo apito. Se querem derrubar, que derrubam pelo jogo, por derrotas do Clube do Camboriú. Mas a torcida diz que vai e quer a vitória do time dentro de campo. Então vamos ficar torcendo. E no Sport News, meio-dia e 45, mais informações aí da festa do Marcelo Dias. Isso, vamos trazer a palavra do presidente, alguns diretores também se fizeram presentes e mostrar um pouco mais da festa que foi muito bonita ontem no estádio do doutor Marcelo Luz. Muito obrigada então, Margarine, pela sua participação no MCA Notícias. Até amanhã. Até amanhã. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí Região e a previsão do tempo para este primeiro dia de outono. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, a pesquisa feita pelo Procom de Itajaí e que constatou uma variação de quase 60% no valor dos chocolates. Seis supermercados da cidade tiveram os preços analisados. Joaquim Lacerda comenta este assunto. E você vai ver ainda uma reflexão sobre o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. A gente vai para mais um rápido intervalo e já volta. Música Música